Alô, alô galera festeira, alô galera do reggae, galera do gueto, alô alô simpatizantes de Edson Gomes, a voz da periferia, a voz do gueto, o Revolution Reggae vai ter um bloco com camisas, tudo padronizado, tudo lindo, para o dia 5 de julho com a festa do Edson Gomes aqui em Conceição do Coité, depois de 20 anos, 5 de julho, festa da cidade, Edson Gomes adquira sua camisa lá na sede do Revolution Reggae na Rua dos Barreiros, vamos fazer uma bela festa, vamos abraçar o maior regueiro do Brasil.